Olá meninas, hoje eu tenho aqui uma taçanha com nuésperas e eu vou fazer umas panquecas de nuéspera. Vocês fiquem com o olhinho e aqui eu tenho os corações tudo guardados já que é para eu fazer liqueira, que fica com o mesmo sabor da amarganha. E então eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz para descascar a nuéspera. Eu andei assim com a lada de roda, para ser mais rápido, não cortem a meia e depois torna-se mais difícil, abrem a nuéspera a meia, tiram o coroço, se veem que ficou esta parte aqui mais preta, vocês reteirem, esta é a partezinha de dentro e já está. E eu vou, tenho aqui 300 gramas de néspera já descascada, têm que ser rápidos porque a néspera fica preta, eu não sei que querem deitar logo o som de lumear, mas eu não vou abrir um lumear só por causa desse. Aqui tenho 4 ovos, eu vou deitar os leiteiros e vou pôr a ralar 2 colheres de açúcar de sopa e 2 de iogurte, 2 colheres de sopa de iogurte também. Pode ser que ainda vai elevar mais um pedacinho, dependendo de como é que vai ficar. E vou deitar 100 gramas de manteiga derretida, tudo o que é leite eu vou deitar ok. A seguir então, já posso deitar o raspa de uma laranja. Já está, e agora está a segunda fichada. Já está, e agora está a segunda fichada. Já está, esta sempre esta de grão, só manhã acionada. E vou... E agora... nem... Já está... mais ou menos quando vem que está ralado, ou se já me conhecem eu e esta máquina mas não vale a pena vou juntar aqui a uma taça e vou juntar 400 de farinha eu dou a bordezinha mas vocês fazem isto mais ou menos ou colhem nem quer dizer que tenha que ficar direitinho pela receita que fica bom eu já vou pôr a minha frigideira a acaçoeira que é para a gente não perder tempo e vou juntando a farinha aos poucos às vezes pode ser muito ou pouca mas costuma ser mais ou menos este vai ser mesmo este não é preciso mais se ficar muito ouro é de mais ou menos sem diogurte mas eu penso que não podem fazer com banana com maçã isto com laranja só são de laranja em vez das nésperas mas eu estou a dar esta receita como estamos na época das nésperas é uma receitinha boa para quem tem nésperas em casa e fazer para aproveitar e eu vou deitar uma colherinha de sopa mal cheia não preciso bem cheia de fermento então eu vou deitar uma camassinha tal toda lisinha se bem que a farinha velha calem antes ou senão a seguir vão ter que cor cor e é melhor isto não são as pancacas saudáveis se fossem pancacas saudáveis eu ia mudar a manteiga para o alvo de coco e a farinha para a aveia o açúcar eu ia usar o xiliteol ou açúcar de coco vocês já expliquei o que é que vocês têm uma hora hoje não vai ser das sodovas que isto não é para a gente só lá vai se fazer vai também oferecer a quem nos dão extra e portanto não se vai deixa eu tirar a concha ok não vamos fazer só a nossa doxa hoje amanhã ou depois a gente vai amanhã não mas ainda tem bastante as presa lei a gente pode fazer vou só retirar um pouco assim da manteiga só mesmo para ela ficar até um pouco depois vão escorrendo só para dar um ter a gravadora suficiente para ela não empocarem no fundo fazem isto aqui já está vou arranjar enquanto isto como vocês sabem estamos na época na ispera e em todo o lado da ispera vocês tem de ver algum algum vizinho que tenha muita ispera e que não vejo vocês sabem que muita gente não vem de vocês que preenham a semana de isperainhas cá quem sou me sinto o vizinho ideal mas cozinha é beleza a gente cá não posso me encaixar e ele só me deixe que eu posso ir à ispera a apanhar o que tem que ver a hora e dá-lhe vontade de comer pancácas para o jantar estão a cá e buscou vocês podem acompanhar isto com compolata para as crianças podem deitar uma colherinha de Nutella por sonho fazer o que vocês quiserem não quer dizer que vai eu comer isto assim sequinhas a gente é por causa da uma corda na perna já cai para não para absorver a gordura toda ela já tá quase só vou dar mais um pedacinho para ver depois vocês já veem como aquela fica podem comer isto com um pedacinho de iogurte grego que é uma maravilha ou com outro iogurte qualquer ou iogurte de frutas para quem não gosta de iogurte grego ou seja usam a imaginação e fazem o que vocês querem o meu vizinho desde que já teve aqui uns clientes ali há dias eu disse não vou ir que andaram eram da Alemanha andaram por aí e a passear e viram na eixperas e que estavam curiosos para saber o que ia e então e ele deu na eixperas e eles fizeram panquecas e está a sair de produzir as panquecas deles bem a panqueca está pronta para virar vocês estão a ver fazem isto para ver se está boa e pronto e agora abaixo é um pedacinho para ela cozinhar para dentro e já tem aqui uma já fez uma pedacinha estão a ver vocês ao fritear vocês já sentem se ela está com zóia ou não esta panqueca já está com zóia e troca a panqueca só que é uma panqueca frita e vou pôr uma zona e já já se vai desligar aí porque depois o meu voírio fica muito grande e você fica uma cansada de meu voírio e vocês já sabem subscrevam no nosso canal toca a partilhar receitas e vai continuar e por enquanto enquanto não voltar porque a viagem está uma desgraça vocês sabem como é a entrada na Inglaterra ainda está muito difícil e eu vou continuar para cá e fazer alguns videozones quando dias que tiveram um tempinho você já sabe e também o Duarte tem que ter tempo para ver filmá-lo às vezes ainda tem que baixar algumas horas todos os dias a dia de festa pronto olha um bojinho fiquem bem queridos vá meninas e vocês que vejam a nossa panqueca como ficou uma doença o Duarte vai comer a dívida com coelho e acaba com uma frutonha não pode não isto é o tamanho é demais já tem fruta dentro mas moei a jantarinha vai ser um pedacinho de manga um pedacinho de cavi já vou arranjar e um chazinha e gente já tá E baby one on que jstart ela The Gormé may dje Dazu é porque, vua noite bom noite